Turma da Mônica em Luz O papo estava animado e Milena relembrou o dia em que toda a turminha estava entediada, sem saber o que fazer. Queria fazer algo diferente, mas não sei o que, reclamou Milena. Podemos fazer algo para comer, sugeriu a Magali. Que tal se a gente batesse uma bolinha, propôs Cascão. Já sei, e se a gente fizesse uns desenhos da Goldoo, digo, digo, esquece. Falou Cebolinha. Aí Franginha contou a sua ideia. E se em vez de fazer algo que cada um quer, fizéssemos alguma coisa juntos, que tenha um pouco de todos nós, eu posso ajudar? Mônica achou interessante a proposta e disse. Ótima ideia, mas tem que ser algo bem legal. Pode ser um robô feito de reciclagem, sugeriu Cascão. E que faça comidinha, disse Magali. Só se for comida para os bichos. Pediu Cebolinha. Está quase na hora de dar comida para o Foquinho. Ouvindo a história, André lembrou de uma parte da oração de Francisco de Assis para aumentos como este. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Isso quer dizer que diante dos desafios devemos propor soluções, exatamente como vocês fizeram, exclamou André. Foi demais. A turminha toda ajudou o Franginha. Nós fizemos um robô reciclado, que produzia comidinha para cães e gatos, contou Milena. Esse dia foi muito divertido, recordou Marina. E a comidinha deles cheirava muito bem. O problema foi convencer você sabe quem a não comer o que a máquina produzia. Lembrou Cascão, fazendo a turma cair na risada.